Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho aparecido imenso da toalha na cabeça ultimamente, a sério. Não liguem porque amanhã ainda está muito barulho aqui à volta da minha casa. As obras continuam a decorrer, vocês vão ouvir marteladas, vão ouvir gente a passar e a falar alto. É normal, ok? Isto é, realidades. E hoje eu estou a gravar isto numa sexta-feira, hoje é sexta-feira, e eu tenho as pernas destruídas, eu já não caminhava de segunda a sexta, assim de forma tão metódica, tão rotineira há muito tempo, porque é inverno, tenho andado em Guimarães, entre cá e Guimarães, como vocês sabem, depois fiquei mais tempo aqui, mas houve temporal, depois chuva, depois muito vento, e depois uma pessoa vai adiante. Finalmente esta semana teve um tempo super porreiro, apesar de muito frio, o vento não era forte, estava sol, e então caminhei a semana toda, então tenho as pernas destruídas. Eu decidi fazer este vídeo aqui porque eu recebi um comentário há uns tempos atrás, que dizia assim, amor, eu vou passar a ler porque eu achei bem interessante. Tenho gostado dos teus vídeos, mas gostava que na parte da maquilhagem não corresse tanto o vídeo para uma pessoa ver melhor. Eu gostei muito deste documentário porque, realmente, nos últimos tempos, eu sinto que mostro a minha maquilhagem, mostro os produtos que eu uso, mas não mostro realmente melhor o passo a passo. É uma coisa que eu corto muito ou passo em câmera rápida e não se percebe nada, ou percebe-se muito pouco. Então eu decidi parar um pouco e passar a parte do beleza neste vídeo para que juntas possamos arranjarmos e pôr-nos lindas, lindas. Então eu vou tentar pôr-me assim uma máscara, passar não, pôr-me uma máscara, vou secar o cabelo com calma com vocês, vou mostrar-vos a maquilhagem que eu gosto de usar no dia-a-dia ou para fotos. Se acontecer mais alguma coisa durante o dia, partilho também. Outra coisa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição links dos produtos que eu vou usando, porque muitas vezes vocês perguntam onde se encontram, o preço das coisas, e assim vocês podem ver com os vossos próprios olhos. Quando encontrar coisas iguais ou semelhantes às que eu estou a usar, eu deixo o link na descrição, ok? Vamos fazer isso, vamos fazer assim, a ver se vocês gostam, porque assim podem ter acesso mais rápido e direto às coisas que eu estou a usar e a mostrar. Estava a pensar fazer esta máscara, amores, já não faço uma máscara destas há muito tempo, no supermercado às vezes é bastante cara, mas lá está. Eu vou deixar links aí embaixo na descrição, que são mais baratinhos, e vocês podem aconselhar-me aí nos comentários máscaras assim de sheet masks, assim máscaras de tecido que gostem muito e que sejam acessíveis. Quais aconselham, onde se vendem, contem tudo aí nos comentários. O que é que eu coloquei no rosto? Vou já contar-vos. Coloquei ácido hialurónico e coloquei um bocadinho do meu tónico da Bavaria, da aloe vera, esta é a minha embalagem original dele. Vou mostrar-vos qual é. Este é o tónico da Bavaria, que eu adoro, então usei ácido hialurónico, borrifei a cara, vaporizei a cara com o tónico da Bavaria, para a pele e o ácido conseguirem absorver um pouco da humidade, da água do produto. E antes de passar aos cremes, se calhar vou fazer uma máscara de hidratação, porque já passei o ácido hialurónico e assim a pele vai conseguir beber mais desta máscara. Eu acho que será o ideal. Eu acho que eu vou colocar. Eu gosto muito desta máscara, eu gosto bastante. Ai, está fria, Deus! Eu adoro estas máscaras da Garnier, principalmente pelo tamanho. É perfeito o tamanho desta máscara para a minha cara. Eu já usei outras que também gosto muito, 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 mas esta eu tenho gostado mesmo bastante. E agora vou deixar a máscara 15 minutos no rosto e depois vou tirá-la e secar o cabelo, ok? Vemo-nos daqui a pouco, quando eu for secar o cabelo, vocês veem também. Ui, fiquei cheia de coisa nas mãos. Vamos aproveitar e passar isto onde der. O meu cabelo está super sequinho já. Ui! Assim é muito melhor esticá-lo. Já tenho aqui o meu ferro de Odisar, este é da Roventas, é muito antigo, já tem para aí uns 8 anos. E é este que se chama Elite Model Look, mas por acaso ele tem um ar super moderninho, até parece recente. Tem esta parte que mexe, é assim, digital. E a única coisa que eu faço é desembarassar o cabelo e depois eu separo, assim com um gancho. E normalmente eu separo em 3 partes só, porque eu não gosto de ter muito trabalho, nem demorar demasiado com isto. Então eu só separo o cabelo em 3 partes. Percebem? Primeiro assim, por cima da orelha, assim, e depois esta parte de cima do meio, só isso. 3 partes, entendem? Olhem, estou só a receber mensagens hoje. Hoje toda a gente se lembrou que eu existo. O meu tomo a voltar aqui ao pé de mim a vibrar. Eu não gosto de ter com som, às vezes é uma coisa um bocadinho má. Não ter o tomo a volta com som porque às vezes as pessoas ligam e eu não ouço. Vamos aproveitar que o senhor parou de martelar agora mesmo e vamos começar a maquilhar-nos. Se ele é interessante começar, eu vou ter de parar. Porque vamos fazer com calma a maquilhagem. Eu vou partilhar com vocês, mas também não vou mostrar todos os passos, porque eu demoro cerca de 20 minutos a maquilhar-me. Assim, o tempo normal, quando me maquilho com calma, claro, e faço todos os passos que eu gosto. Por isso não há necessidade de vocês ficarem aí super tempo. Isto está a clarear muito. Vou passar o creme bem amor, porque depois da máscara ainda não passei nada no rosto. Então vamos aqui finalizar a rotina de skincare com um crininho. As bases que vamos utilizar são estas da Lancome. Eu voltei a tirá-las do fundo da gaveta. Eu tenho gostado de passar esta mais clara no rosto todo e depois tenho usado esta super escura, que é a 055, para contornar usando sempre uma esponjinha, que por sinal está toda badalhoca, porque lá está. Contornar usando esta base mais escura faz com que isto fique porco muito mais rápido. Então vamos lá. O que é que vocês acharam deste contorno barra bronzeamento feito com a base mais escura? Eu achei que ficou o mesmo giro e hoje consegui controlar um bocadinho melhor a dose usada, porque acho que das últimas vezes tinha exagerado um pouco e fiz de uma forma um bocadinho diferente. Primeiro desenhei com o pincel, que está porco por sinal, vai já para a gaveta, juntamente com os pincéis porcos, e depois desbati com a esponjinha. Assim consegui localizar e ao mesmo tempo esfumar de forma muito mais eficaz, porque quando usamos produto demais é muito complicado. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou usar corretor. Corretor é o da Catrice. Lá estão os links de todos os produtos assim que eu encontrar online, eu vou deixar na descrição. E vou usar assim só um bocadinho de corretor. Um bocadinho, que não é bem um bocadinho. Mas vou concentrá-lo só aqui na parte mais escura dos meus olhos e depois esfumo para fora com a esponjinha. E depois se eu precisar de mais uma camada, volto a passar mais uma camada fininha, mas sem exagerar muito. E depois por cima vou selar com este pó, a sério fiquei arrependida já de ter comprado isto no site Primor, porque encontrei um site em que isto ainda é mais barato. O pó custa o mesmo que o de Essence, praticamente, a sério. Este é o Rimmel Stain Matte e eu gosto bastante deles, estou a gostar bastante e vou deixar o link também em baixo. E vamos então selar a pele nas áreas mais claras do rosto com este pó e nas mais escuras contorno com um pó bronzeador. As únicas partes onde eu não passei pó foi realmente na parte onde contornei e agora vou usar este produtinho da Candice Berenice com um pincel mais concentrado e vou reforçar aqui o contorno, acho que fica muito natural usar assim um contorno líquido por baixo. Eu já tentei usar vários contornos cremosos, mas eu acho que nunca... Por isso eu nunca achei nenhum que realmente funcionasse assim muito bem e que eu tivesse adorado. Fiz as sobrancelhas com este produtinho. Brow Drama da Maybelline, a cor Dark Brown, como sempre, já uso há muito tempo, usei um pincel da Sigma, um pincel destes de pontinha assim. Quando vocês viram a passar um bocadinho de pó aqui no nariz, era mesmo só o restinho de pó que tinha no pincel, porque eu não passei no produto antes de passar no nariz, passei só mesmo o restinho. E agora, estava a pensar fazer os olhos, tal como fiz daquela outra vez, que eu tinha gostado imenso, com esta sombrinha da Debalme, desta paleta nude de tudo, que aliás é das poucas paletas que eu tenho. Olha, esta sombra aqui rosinha e estava a pensar passar no concavo assim um castanho muito leve. Então vou passar um bocadinho de castanho mate da própria paleta e vou fazer o concavo e depois passo com o dedo mindinho, a sombra mais brilhante, chamada Stand Office. Então vou passar um bocadinho de castanho de castanho. Nas pestanas usei estas duas máscaras combinadas, já falei delas mil vezes e agora falta lábios e o resto das bochechas, porque temos que usar blush. Eu vou usar este aqui da MAC, assim está tão velhinho, eu adoro este blush, dura tanto. Vou usar com este pincel, que é do Ebay mesmo, que é parecido com o da Real Techniques, que eu também tenho, mas está sujo. E este blush chama-se Peachy Keen e é da MAC. Ai, é tão bom. Já tenho há muito tempo e uso tanto, ele traz tanto produto. Eu vou tentar achar um link para vos deixar também em baixo, porque ele é mesmo lindo. Peachy Keen. A sério, eu adoro. E então eu tenho usado o blush mais concentrado, assim, para não tapar totalmente o bronzer que aplicámos. Além disso, o blush costuma sair um pouquinho. Não este, este por acaso até devia esfumar mais, porque ele não costuma sair com facilidade. O iluminador é o Mary Luminizer, da Debalme, que é um iluminador também muito bonito, é o único que eu uso. Vocês perguntam às vezes qual é o que eu uso. É este. Se eu entretanto arranjar outro, conto-vos. Mas eu tenho usado este já há muito tempo e continua a ser este o que eu mais uso. E nos batons, a combinação que eu tenho mais usado, como vocês muito bem sabem, tem sido esta aqui. O batom da Sleek, Birthday Sweet e o da Flormar, que é o... esquece-me sempre... 124, exatamente. Batom Liquid Matte, da Sleek e Gloss com Brilho, da Flormar. O que é que vocês acharam desta maquilhagem? Muito obrigada aos amores que comentam sempre, perguntaram mais sobre a minha maquilhagem, mais sobre os meus produtos de beleza, porque realmente eu adoro maquilhar-me. É um momento, assim, que eu dedico a mim, que estou a olhar para o espelho, que estou a pôr-me mais bonita. Não que eu sinta sempre necessidade de maquilhar, o que vocês sabem, vocês acompanham os vlogs. Vêem que eu saio muitas vezes de casa sem maquilhagem, mas é uma coisa que me satisfaz, que me deixa feliz maquilhar-me. E então, fico muito contente por muitas de vocês gostarem e pedirem. Sempre que se justificar, eu volto para mostrar parte da minha rotina de maquilhagem, em produtos novos, coisas quando a experimentar, em vlogs que não sejam totalmente virados para coisas de beleza, como este aqui, que é mais virado para beleza, mas eu vou tentando partilhar. Eu acho que tenho feito isso, mas lá está, às vezes de forma breve, mais rápida demais. Eu vou tentar ter atenção a isso. Espero que vocês tenham gostado da make. Comentem em baixo, comentem o que é que vocês acharam desta maquilhagem. Estava aqui a tentar tirar umas fotos dentro do quarto, porque está muito frio lá fora, e entretanto o sol desapareceu mesmo completamente, ficou tudo cheio de nuvens. E eu tirei a softbox de cima do guarda-vestidos, olhem só. E eu já não usava a softbox há tanto tempo. Fiquei contente de a tirar. Mas vou voltar ao meu fato de treino quentinho e daqui a nada vou lanchar. Vou preparar um lanche bem bom. Já anoiteceu, aliás, já anoiteceu há algum tempo. E nem sei como é que aguentei tanto tempo com a maquilhagem, porque a primeira coisa que eu faço, quando acabo de fazer o que tenho para fazer, assim, com a maquilhagem colocada, é tirá-la logo. E apesar do vídeo já estar muito longo, eu acho que vou me desmaquilhar com vocês, porque se é um dia em beleza, se é um dia de beleza, acho que faz sentido mostrar também como é que é a desmaquilhagem. Se bem que nada mudou em relação a vídeos passados em que eu toco no assunto. Mas estou, então, a usar, de momento, estas toalhitas para me desmaquilhar. Como uso máscara que não é à prova de água, estas toalhitas servem para tirar também o grosso da máscara, o que é ótimo. Então, é bem fixe, bem rápido. Quando tenho os olhos um pouco mais maquilhados, com eyeliner ou assim, gosto de usar desmaquilhantes bifásicos. Eu tenho aqui este. Também só tem um rastinho. É da Garnier. Este aqui grande, que também só tem um rastinho, que também é da Garnier. Eu gosto bastante destes maquilhantes bifásicos desta marca. Já estou aqui do WC. Vamos lavar o rosto. Eu lavo o rosto com água fria. Custa muito, nesta altura do ano, lavar o rosto com água super gelada, mas deixa a pele incrível. Eu estou sempre a bater nesta tecla, estou sempre a falar disso, porque, realmente, é uma das coisas que mais mudou. Foi uma das coisas que mais mudou a minha pele. E vou usar este produto, que ainda tem imenso, aqui dentro, nesta embalagem de pump. É a Avrolone Organics. E é um produto com vitamina C, um gel com vitamina C, para lavar o rosto. Vamos lavar, então. Fiquei com o nariz super vermelho, amores. Mas, eu não sei se vocês conseguem notar, mas parece que a pele fica super viciosa. É claro que não é só a água fria que faz isso. Eu tenho toda uma série de cuidados com a pele, que fazem com que a pele fique muito viciosa. Eu sinto que a minha pele está lisa e viciosa. Então, vamos continuar a rotina de skincare. E vamos terminar com os retinoides da The Ordinary. Granative Retinoide 2%, que é um sérum que já está quase a terminar. Já tenho outra embalagem, que mostrei recentemente no vídeo de compras Primor. E depois de passar este produto no rosto todo, e de insistir um pouquinho na área dos olhos, passo o meu amado Ben Amor. Já vesti o pijama, já fiz a cama. Desfiz, na verdade. Já preparei a cama para dormir. Enquanto o produto absorvia na pele. Já absorveu, a minha pele já está sequinha. E agora vou passar o Ben Amor e vou-me despedindo de vocês, que o vídeo já está gigante. Sem necessidade nenhuma, só porque eu não me calo. Deem um gosto, não se esqueçam. Sigam nas redes sociais. Eu vou deixar os links na descrição. Vejam os links que eu deixei também na descrição, de alguns produtinhos, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre eles. Já está, o verão é o meu passado. Viram? Enquanto me despedi de vocês. Gosto, subscrevam-me para não perder os próximos vlogs. E é isso, amor. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.